Todo dia que acordo eu entrego a Deus Minha vida é a vida de amigos meus Toda vez que eu desculpo Eu caminho pelo centro de paz A verdade eu não me deixo levar Vou levar no meio ouro E eu já me negociar Cada um, cada um E só não vem me julgar Quando eu me ver na rua Depois da vida, cada um curta da chuva É preciso falar pra saber Tudo é bom, tô cansado De não me sofrer, não me esquece Enquanto isso vai parar E me sabe dizer Sempre vai ter ok Fazer um rosto por você E me bate a revolta Mas longe de mim Não tá tudo, não ganho Sem poder sair E justiça, eu sei Mas não vai demorar O que é que se faz É que se pagará Sabe por quê? E no meu verso de fé Só ninguém vai desistir E por causa do valeu Enquanto o valeu Quem irá me separar Daquê A gente funciona a gente Humildade prevalece Porque ele vai ser Vida louca que vem Vai sofrer e chorar Mas não vou desistir Pra vencer Vou cantar E na louca que vem Vai sorrir E chorar Mas não vou desistir Pra vencer Vou cantar Vou cantar Pra vencer O sol nascer De novo De novo Com a emoção Cuidado Cuidado do teu Cuidado do teu Cuidado A emoção que já passou E contraditério Com a emoção Que banho A gente já se cần Airdi A vida 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 Eu estava vivo de verdade É a nossa casa aqui Arfã sempre chega e eu vou ver que Eu ia ter um fim 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 Vamos sair aqui fora da Iberi Revolução com a lacrima Agora que vão embora Vamos lá nos caras Agora que vão embora Vamos, vamos, vamos Eu vou embora Quem é sua língua Música Música Música